Música Olha nossa mente como ele é caminhosa Quando eu era criança queria ter um corola Agora que eu cresci, quero ser criança Pra relembrar os velhos tempos da infância e quando Eu jogava bola, brigava em carreira de guia Me faz cima da laje, correr com os menores da esquina Esse tempo a gente nunca esquece Que lembra a paladeza, foi sempre grande Em 2023 eu tô louco para os lados Se ver minha família é dona, eu sou orgulhoso Me viram meus irmãos, eu te abençoando Passando no quebrado, pintando e barulho Como a porta guerreira, bate pra nossa missão Pois esse é o caminho, Deus a proteção Pois nosso objetivo é dar melhora Para os irmãos do lado pesado, tirando de chão Vou trabalhar, vou confiar Pra minha família poder ajudar Agradecer nosso Senhor por nos guiar Oi pai, vai dar certo Só não deixa de sonhar O foco, foco vem Que a vitória vai chegar Só basta obedecer Só basta esperar Glória de Deus Que sempre vai reinar Glória de Deus Que sempre vai reinar Glória de Deus Que sempre vai reinar Glória de Deus E aí A vitória chegou Olha comigo gritar Família sorrindo Deus que fez prosperar Obrigado mãe Obrigado pai Que me ensinou Fazer um bom rapaz Levar Palavar de atento Veneno Corra atrás Não desistar Do sonho Que logo chega Vai No PHC Galas no Youtube Fudei